Tema de hoje, Distúrbios do Paladar Olá, um minuto com o Eulio Ribeiro hoje é sobre Distúrbios do Paladar. A geusia é quando você não consegue distinguir nenhum sabor, o seu paladar praticamente desaparece. A pangeusia já é diferente, é um gosto metálico na boca, tudo que você coloca, inclusive água, o sabor é metálico. E a fantogeusia é a transformação do sabor, o amargo se torna doce e o doce se torna amargo. Portanto, esses distúrbios do paladar são muito comuns em doenças neurológicas e agora tem acontecido com muita frequência como pós-Covid. Para mais podcasts, acesse nosso canal no Youtube, Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações.